para minha receita vou usar aqui duas xícaras de farinha de trigo sem fermento a minha xícara é de 200 ml, vou usar uma colherzinha de chá de sal, o sal é a gosto e vou usar aqui duas colheres de sopa de óleo vou misturar misturei bem aqui, agora vou adicionar água em temperatura ambiente até dar o ponto aos poucos tá pessoal, adicionando água aos poucos olha só pessoal, quando está assim nesse ponto aqui vou misturar com as mãos olha só pessoal, o ponto é esse aqui ó, usei 120 ml de água tá, vou pôr aqui um pouco de farinha de trigo polvilhar um pouco assim e vou abrir a minha massa abri bem aqui a massa pessoal, agora eu vou pegar aqui um cortador pode ser uma faca também, vou cortar assim vou fazer as minhas grandinhas assim ó aqui o excesso eu tiro e vou refazer novamente tá cortei todas, vou deixar nessa espessura aqui ó coloquei aqui nessas assadeiras só untei com manteiga tá pessoal vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês olha só pessoal, ficaram prontos 25 minutos no meu forno, fica assim ó muito bom pessoal, delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece daquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo